Olá, bom dia! Você vai ver em destaque no TN1 desta quinta. Mulher é agredida pelo marido porque bateu com o carro novo dele. O caso foi parar na delegacia. O motorista teve o carro roubado hoje cedinho em Vila Velha e o veículo já estava sendo utilizado pelos bandidos para fazer um arrastão. Um jacaré de um metro foi encontrado por moradores em um parque de Jardim Camuri. O animal foi resgatado. A gente te espera às 11h55, tá? Até lá!